Pô, isso é algo fantástico. A própria suplementação no dia a dia, né, tem acesso a tudo. O Gil, né, nosso nutricionista, passa ali pra cada um, tem questão de programa de alimentação e tal. Tem um refeitório aqui que é muito bom, sabe, não é comum assim, tipo, muitos clubes têm refeitório, mas às vezes você tem que se deslocar pra outro lugar, depois do treino, então nem todo jogador vai, sabe. Tipo, o treino é num lugar, o refeitório é na sede do clube, por exemplo. O cara não sai do treino e vai lá, ah, não, vamos sair em casa. Já vivi experiência em time, inclusive de série B, que tava na série B na ocasião, que não tinha nem refeitório, sabe. Você tinha que pegar um voucher pra almoçar num restaurante da cidade. E zero controle em relação à dieta. Exatamente, você come, né, o cara, você não sabe, né, o tipo de manipulação do alimento, até perigoso pra doping e tudo mais, né, porque pode ter alguma coisa ali. Sim. Então, esse é o esforço da diretoria. É, e da profissionalização, né. Sim, cara, não dá pra fazer de qualquer jeito, não é um, que não é brincadeira. Uma coisa dessa aí impacta, e muito no time, na qualidade do jogo, sabe. Não é aquele negócio distante, entendeu. Ah, isso aqui não tem nada a ver, não. Não, tipo, não vai dar nada. Não importa se o cara, sei lá, se a bola tá cheia ou tá vazia. O importante é, ah, o cara treinou, tá tudo bem. Não, peraí, tem que ir lá encher a bola de acordo com o que o cara vai encontrar no jogo. Não, peraí, o cara tem que se alimentar bem. Não, peraí, o cara tem que ter um vestiário digno aqui pra tomar um banho, a fisioterapia. Tem que ter condições mínimas pra fazer a recuperação de um atleta, prevenção e tal. Isso, de fato, no final vai fazer a diferença. Não, peraí, o cara tem que ter um atleta, prevenção e tal.